O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vossa, Senhor Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a região Toda a Judéia e de Jerusalém do litoral de Tiro e Sidônia E levantando os olhos para os seus discípulos disse Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus Bem-aventurados vós que agora tendes fome porque sereis saciados Bem-aventurados vós que agora chorais porque havereis de rir Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem Vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do homem Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas Mas ai de vós ricos, porque já tendes vossa consolação Ai de vós que agora tendes fartura porque passareis fome Ai de vós que agora rides porque tereis luto e lágrimas Ai de vós quando todos vos elogiam Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas Palavra da salvação Glória a vós Senhor Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia Amados irmãos, irmãs, hoje nós estamos aqui reunidos Celebrando a nossa caminhada de fé Celebrando a ação de Deus que é sempre uma ação salvífica Para todo o povo, para todos nós Sexto domingo do tempo comum E a liturgia da palavra hoje Traz toda uma temática falando das bem-aventuranças O evangelho nos traz a afirmação dos bem-aventurados A primeira leitura nos fala do feliz ou do bendito Aquele que confia no Senhor E o salmo é feliz quem se confia no Senhor Estão trazendo como tema da liturgia A confiança no Senhor E esta confiança colocada aí nesta correlação Dos valores do reino, dos valores de Deus Essa correlação com os valores do mundo Mas e a primeira afirmação que nós temos Nesta correlação da primeira leitura Que nos diz, maldito homem que confia no homem Mas para compreendermos o sentido desta afirmação Devemos avançar um pouquinho mais Maldito homem que confia no homem Em que sentido? Naquele que faz consistir a sua força na carne humana Naquele que quer prescindir de viver neste mundo Dos valores de Deus Fazendo opção pelos valores deste mundo Então o homem Que coloca a sua confiança A sua esperança Nas coisas deste mundo Como nos diz a primeira leitura Tende a não ver a floração Tende a não ver a floração Tende a não ver a vida frutificar Mas aquele que confia no Senhor Cuja sua esperança é o Senhor Este tem fundamento Este tem resistência Este tem o alimento O antídoto para Poder passar por todas as provações Ou pelas situações Momentos de seca E ainda continuar dar frutos Aquele que está em Deus Aquele que o seu coração está em Deus Os momentos de dificuldades De provações São oportunidades para testemunhar Para fazer, quer dizer Para revelar a dinamicidade Ou a criatividade Da presença de Deus Na sua vida E aqui sempre recordo Aquilo que o Papa Francisco Sempre nos diz O amor Ele é sempre criativo O amor é criativo E Deus sempre nos surpreende Por que Deus nos surpreende? Porque Ele nos ama infinitamente O amor sempre procura respostas Diante das situações adversas Que se nos acontecem Por isso Amados irmãos e irmãs Aquele que confia em Deus Tem fundamento Tem razão Tem sentido para viver Para lutar Para não desistir nunca Por isso É feliz Quem a Deus Se confia É feliz Quem a Deus Se confia E é bem-aventurados Como nos declara O Evangelho Segundo São Lucas O Evangelista Que aqui Nos coloca Este Evangelho Na realidade No contexto Da planície Falar da planície Os Evangelhos Sempre traz A realidade Das montanhas Deus que revelou Aos discípulos Deus que revelou Aos seus filhos Deus que revelou Aos profetas Na montanha Jesus que se retirava Para as montanhas Então a montanha Como lugar da revelação A montanha Como lugar da transfiguração Do ser de Deus Em que os discípulos A comunidade Faz essa experiência De ver a Deus Tomar conhecimento Da realidade Do ser De Deus E aqui Jesus Está falando Da planície A planície Nos remete Sempre A realidade Da missão O campo Onde nós caminhamos O campo Onde nós atuamos O campo O campo Onde nós estabelecemos Vínculos Relações Com o outro Onde nós desenvolvemos A nossa missão E é neste Neste contexto Que Jesus vai declarar Aqui as bem-aventuranças E a primeira Bem-aventurança Que nos faz recordar Aquilo que nós escutamos Se não me engano Do terceiro Quarto domingo Do tempo comum Falava da missão De Jesus Eu vim para proclamar A boa nova aos pobres E aqui hoje Jesus declara Bem-aventurados Os pobres Porque vosso É o reino De Deus Bem-aventurados Os pobres Porque vosso É o reino De Deus E falar dos pobres É falar desta opção A opção De Deus E o evangelista São Lucas Sempre nos fala Desta correlação Do pobre Da pobreza E da riqueza Se existe Se existe Se existe a pobreza Provavelmente Se existe os pobres Provavelmente Existe os ricos Às vezes um É gerador Do outro Então esta afirmação Nos leva sempre a pensar Nas causas Que geram A pobreza Isso é a pobreza Material Então essas pessoas Bem-aventurados Porque aqui Jesus coloca Para eles A realidade Do reino Alcançarão O vosso É o reino De Deus São pessoas Que não tem Os pobres Não tem As seguranças Humanas Não tem Essas seguranças Humanas Materiais Que os ricos Têm Estão desprovidos Estão inseguro Diante De tudo Então aqui Eles Eles Usufruem Vamos dizer assim Deste olhar Misericordioso Deste olhar Bondoso De Deus Que quer Fazer justiça Que quer ver Que todos Tenham vida Que todos Vivam com dignidade E Jesus aqui Queridos irmãos Irmãs Não está a dizer Que os pobres Agora serão ricos Os pobres Agora que estão Pobres Eles serão ricos Materialmente Jesus não quer Fazer uma comunidade De pessoas Que acumule Riquezas Materiais Mas Jesus Quer Aqui Suscitar Pessoas Que vivam A riqueza Dos valores De Deus Que vivam A partilha Que vivam Na dinâmica Do reino De Deus Porque aí Será diferente Porque se nós Só transformarmos Pobres em ricos Nós vamos criar A mesma estrutura Às vezes De De exploração De geração De outros Pobres Só vamos mudar Os protagonistas Mas Falar do reino De Deus É falar De um reino Que é feito De justiça Em que é dado A cada um Aquilo Que lhe tem direito E tem direito Porque Necessariamente É filho De Deus E estes Para sobreviverem Para caminhar Com a segurança Que eles tem Se não tem a segurança Deste mundo Tem só a segurança A confiança Que vem Do Senhor E A segunda Bem-aventurança Queridos irmãos Irmãs Bem-aventurados Agora No sentido Econômico É isto Que nós Acabamos Nós acabamos De De ressaltar Mas Na dimensão É Na dimensão Afetiva Desta realidade Do reino Das bem-aventuranças Nos faz sempre Contemplar O rosto Daqueles que choram Falar da realidade Dos afetos Bem-aventurados Aqueles que Sentem-se inseguros Diante Deste mundo Às vezes Perverso Deste mundo Agressivo Deste mundo Que não tolera A diferença Que não tolera As diversidades Que insulta Que explora Que calunia E Nesse sentido Do Nesse sentido Dos afetos E nesse sentido Também Da realidade Social Falar dos afetos Falar dessa insegurança De quem não tem um pai De quem não tem uma mãe De quem não tem um colo De quem não tem o carinho De quem não tem o aconchego Da família De quem não tem um amparo A ternura De uma comunidade De vida Então falar Desta realidade Do afeto Então quantas pessoas Que choram Que vivem Esse vazio E por não ter Essa segurança Esse carinho Esse afeto Das pessoas Elas não desistem De viver Não desistem De caminhar Porque Consegue transformar Esta realidade Tão dura Numa realidade De vida Porque confia em Deus E consegue Transformar isso Em vida Consegue produzir frutos E aqueles Que no campo social Hoje Dos bem-aventurados Desses bem-aventurados Que são insultados Odiados Caluniados Nessa realidade social Né Hoje Pela sua Nós temos acompanhado Nesses dias Que você é insultado E as palavras do evangelho Você é insultado É expulso É amaldiçoado Pelo fato Pelo fato De você ser Ser negro Pelo fato De você Ser Não ter Suas condições Financeiras Né Vantajada Pelo fato De você ser Mulher Pelo fato De você ser Criança Pelo fato Pelo fato De você Ser De tal Realidade social De tal Bairro Então Quantas pessoas Que sofrem Na pele Estes insultos Estas perseguições Né Esta injustiça E exemplo disso Nós colocamos Quantos profetas Quantos discípulos Quantos cristãos Passaram por isto De não ser aceito Pela mensagem Pela verdade Pelo testemunho Do amor de Deus Dado Diante destas situações Tão exigentes De negação Da vida De negação Do outro Quando nós falamos Que nós temos Tantos mártires Tantos santos Na igreja Nós estamos falando Daqueles que fizeram Opção Pelos valores Deste mundo Das riquezas Deste mundo Do dinheiro Deste mundo Do poder Deste mundo E não aceitaram A proposta Do reino De Deus Não aceitaram E acabaram Matando Tantos Instrumentos De Deus Entre nós Jesus sempre Quando não era aceito O que Jesus fazia? Saia do lugar E continuava O seu caminho Continuava O seu caminho Então queridos Irmãos e irmãs É uma realidade Bem desafiadora Para nós E nós iremos Realizar Aquilo que somos Recusando Aquilo que julgamos Não ser Se nós estamos aqui Na nossa igreja Se nós Caminhamos É porque De alguma forma Nós confiamos Em Deus Nós queremos viver Segundo A vontade De Deus Por mais Por mais Que ainda Sejamos Limitados Por mais Que sejamos Ainda Limitados E esta vida De testemunho Às vezes De sacrifício De renúncia Que fazemos aqui O que Jesus Nos O que Jesus promete Para todos nós É aquilo que nos Faz celebrar Cada eucaristia Que é o que A recompensa Nossa recompensa É o céu Se a nossa recompensa For só as coisas Que aqui Podemos tocar Podemos usufruir Neste mundo Significa que Vã É a nossa fé Vã É a nossa esperança Como nos fala Também A segunda leitura Se nós Estamos aqui Para agradar As pessoas E não agradar A Deus Amados Irmãos Irmãs O caminho Que nós Iremos percorrer Será muito curto Mais cedo Ou mais tarde Desistiremos De caminhar Desistiremos Daquilo Que nos Provamos A fazer A segunda parte Do evangelho É uma antítese Daquilo que Fala Declara A primeira parte Ai de vós Ricos Que tendes Agora Consolação Porque Haveréis De passar Fome Ai de vós Que agora Rides Porque Tereis Luto E lágrimas Aquilo que Usufrui Simplesmente Com este Olhar Para baixo Para baixo É uma visão Muito limitada Da vida E das coisas Haverão De chorar Haverão De cair Em vale De lágrimas E ai de vós De profetas Que estão Atrás Só de palmas De elogios Porque assim Declara o evangelho Ela sim Que era tratada Dos falsos profetas No passado E falar a verdade É sempre uma coisa Que incomoda Muito Sempre Uma religião Uma igreja Que não Que não incomoda Talvez está faltando O testemunho Uma religião Em que Não recebe Crítica As vezes não tem Ninguém que é Perseguido Não tem ninguém Que é caluniado As vezes está faltando Esse profetismo De falar a verdade E as vezes Para o outro Não ficar com raiva Para o outro Não ficar incomodado Nós omitimos Muitas coisas E omitir muitas coisas Significa cortar Como que Uma perna Deixar o outro A caminhar Com a perna E ele vai Cansar muito Mais rápido Não vai chegar Aonde deveria Aonde deveria chegar Isso nós vamos Perceber Isso não é Empresa Para quem trabalha Tem essa Missão aí De gerenciar De coordenar Se você Não cumpre Com a sua Missão De bem Conduzir Orientar Se você For omisso Você vai levar A sua empresa Ao fracasso E aquela pessoa Também As situações Que ela não gostaria Talvez de Perder o emprego E ser excluída E não ter a vida Que gostaria de ter Você que é pai Você que é mãe Eu não posso falar Porque a criança Vai chorar Não posso falar Porque meu filho Vai ficar com raiva De mim E aí você vai Criando Aleijando Não criando Os filhos Como vencedores Como alguém Capaz de lidar Com muitas situações Adversas Passar por situações Em que falta Água E é mesmo Faltando água Produzir frutos Vai aleijando Na comunidade Nas coordenações Então Jesus hoje Nos convida Ao exercício Da confiança E nós fazemos isso Proferimos a palavra De verdade Palavra de vida Palavra de justiça Palavra de amor Porque nós confiamos Em Deus Nós acreditamos Que Padre eu Tenho uma missão Você tem uma missão Como cristão Você tem uma missão Como profissional Porque a missão Que você tem Como profissional Também é a vocação Se é uma vocação É para servir É para fazer o bem E se assim Não está Não está sendo Né É bom fazer Uma avaliação Que o seu coração A sua vida Está afastada Do projeto De Deus Nesse sentido Que nós não vivemos Mesmo nós temos Um retorno financeiro Mas nós não vivemos Para nós Vivemos para servir O outro E aquilo que nós ganhamos É para levar Uma vida Com dignidade Para levar a vida Com dignidade De modo especial Para a família Então queridos Irmãos e irmãs Finalizo com aquilo Que é o centro Da nossa fé Nós somos católicos Nós somos cristãos Hoje alguém Perguntava Até questionava Padre eu tenho Algumas dúvidas A respeito Da ressurreição O pessoal fala Que quando a gente morre A gente fica Num sono profundo Né Olha eu falava Para a comunidade judaica Para os judeus Se acreditava Que quando morria Você ia para um lugar Chamado Sheol Você ficava dormindo E assim por diante Mas querendo dizer Que no tema Da nossa esperança Na ressurreição Nós escutamos também Tantas pessoas Que falam Tantas coisas A realidade Depois da morte São tantas Né Tantas religiões Tanta seita Tantas pessoas Que se acham Entendedoras Profetas da verdade Que as vezes Se a gente não conhece A verdade da nossa fé A doutrina A doutrina Da nossa fé Nós vamos seguindo Nós vamos ficando perdidos Nós vamos ficando Agarrando aquilo Que é passageiro E deixando aquilo Que é permanente E o que é permanente Aquilo que Jesus Que São Paulo Vai nos dizer Sobre a pessoa de Jesus Tem gente Que ainda não acredita Estão duvidando Da ressurreição Dos mortos Se não acreditam Na ressurreição Dos mortos Logo vocês estão A negar Que Jesus ressuscitou Se estão a negar Que Jesus ressuscitou Vocês estão A negar A recusar A dizer Eu não confio No Senhor Eu não confio Em Deus Porque foi Deus Que ressuscitou O seu filho Jesus E aí finaliza Eu acho que belíssimamente Quando diz Mas na realidade Cristo ressuscitou Dos mortos Como premissas Dos que morreram Então Cristo A ressurreição De Cristo É o sentido A nossa esperança Mais forte Para a gente Caminhar Para a gente viver Porque viver Sabendo que a gente Tem um destino E o nosso destino É a ressurreição O nosso destino É o céu Para tanto Queridos irmãos Irmãs Queridos jovens Queridas famílias Confiemos a nossa vida As nossas coisas Que são coisas de Deus Nós usufruímos Daquilo que Deus nos deu Vamos colocar isto A serviço Vamos confiar no Senhor Tudo aquilo que temos Tudo aquilo que somos Amém Amém